Pois é, o que o senhor achou dos festejos de 2023? Foi show, viu? Você foi em algum show? Fui só um, foi só um com o Vicente Neri. Ah, o Vicente Neri, para ver, o senhor foi na quadrilha também? Não, não, só foi um noitário mesmo, só a noite com o Vicente Neri. Legal, o vereador José Santana, obrigado, hein?